Você já sabe que o automobilismo está parado devido à pandemia do coronavírus, mas quando ele voltar, a GT Sprint Race vem com muitas novidades e máquinas novas. Olha só! A temporada 2020 da GT Sprint Race tem como uma de suas grandes novidades as novas máquinas. Após oito anos de um projeto bastante elogiado, a categoria terá novos carros neste ano, mas mantendo suas premissas de segurança e equilíbrio em sintonia com as principais competições de turismo do mundo. Esses pontos foram garantidos com o conceito de cockpit utilizado nos modelos anteriores, o qual o piloto fica sentado no meio do carro. Segundo o CEO da competição, o piloto posicionado ao centro ajuda no distanciamento dos impactos em T. Ele fica longe das laterais e garante uma maior segurança. O melhor exemplo disso é que em mais de 200 provas realizadas, ninguém, felizmente, se machucou. Novo carro GT Sprint Race vem com chassi tubular de aço inox e peso total de mil quilos. O carro terá motor V6, 3.6 litros, 300 cavalos de potência e um torque de 40 quilos. Já na parte eletrônica, a categoria passará a usar o modelo S8000 da Ingepro, onde o piloto terá todas as informações técnicas do carro no volante. Isso vai facilitar e muito o entendimento dos sinais vitais do motor, evitando possíveis quebras. Os GTs estarão compostos por um câmbio sequencial de fabricação francesa com seis marchas. Os novos modelos terão dimensões semelhantes aos carros originais de fábrica. O carro do perfido sejauitos para o pessoal. O carro do afirmamento dos sinais vitais, os carros originais de fábrica. O carro do afirmamento aos carros originais de fábrica.